A Polícia Federal identificou oito pessoas que vazaram imagens dos cadernos de questões do Enem no primeiro dia de provas, em 5 de novembro. Os suspeitos de cometerem as irregularidades são de Caruaru, no Pernambuco, Natal, no Rio Grande do Norte, Cornélio Procópio, no Paraná e na capital Brasília, e já prestaram depoimento para a Polícia Federal. Materiais com suspeita de uso para aplicação de fraude no Enem foram apreendidos em Maceió, Alagoas, e Vitória da Conquista, na Bahia. A PF ainda realiza operações no Rio Grande do Sul e no Ceará. A cidade italiana de Ladespole, localizada a cerca de 50 quilômetros de Roma, ficou em alerta no último fim de semana após um leão escapar de um circo. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o felino andando pelas ruas do município, que ficaram vazias após a Prefeitura emitir um alerta, recomendando que os moradores não saíssem de casa. O pânico em Ladespole durou cerca de cinco horas. Após operações de buscas, que contou com um helicóptero com sensores de infravermelho, o leão foi encontrado pelas equipes de emergência. O animal foi sedado e capturado, sendo entregue à organização do circo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto